Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Sela e hoje, além da gente fazer um react, eu vou falar pra vocês que saiu mais links de recompensa da Kley. Então clica aqui no link abaixo pra você resgatar os seus 500 Clay Points. Então sem mais delongas, bora assistir a nova Cinematic da Kley. Um dia eu vou achar um jeito bom de fazer um react. Eu ainda não sei. Ai gente, nunca faça a barraca. A barraca é tão cara. Tipo, ela é legal e tal, você aumenta a sua sanidade e sua vida em troco da sua fome, mas, putz, acho que é 16 usos. E olha a Ubi chegando. Ela roubou o Chester? O que ela vai fazer com o Chester? Ai gente, no Halloween é tão legal as abóbras. Nossa, e o Chester ficou com Deus, né? E aí, o corpo vai ajudar o Chester? O Chester tá sortudo, hein? Gente! Coitado! Ai, ele nunca tinha aparecido. Coitado dele. Vem que a aranha safada comeu o negocinho do Chester, o ossinho dele, e pisou na terra e acabou. Nossa, dá-lhe lapada na coitada da aranha. As aranhas também só se ferram, né? Nas Cinemagics. Eita, que a Tiara tá conversando com quem? Assum. Ai, que bonitinho! Devolveu ele! Ele engoliu nove sombras, hein? Pra virar o Chester das sombras. Eu adoro o Chester das sombras, adoro o Slot Zesta. E aí, galera? O que vocês acharam dessa Cinemagic? Achei ela muito fofinha. A gente tem algumas coisinhas também. Quando você logar no jogo, você vai receber umas skinzinhas. Essa aqui é a nova skin de Halloween do Mush Light, do Glow Cap. Além das novas cerquinhas que você vai ganhar nessas skins quando logar. Durante o evento de Halloween, né? Desse ano de 2024. E um baúzinho. Vamos abrir aqui comigo o meu baú? Vamos ver o que a gente vai ganhar nele? Ó, vamos abrir. Gente, eu esqueci! A gente ganha a skin de Halloween! Eu esqueci, eu esqueci! Ai, eu ganhei a do Wilson! Nossa, eu esqueci dessa! E também durante o Halloween, a gente fica com a possibilidade de utilizar algumas skins. E aí, galera, durante o evento de Halloween, a gente vai poder utilizar as skins dos personagens de Halloween de forma gratuita. Mas é só durante o evento de Halloween. Mas fala aí, vocês gostaram dessa Cinemagic? Vocês gostam do evento de Halloween? Deixa aqui nos comentários. Ah, e toda quinta-feira tá tendo live de Don't Starve aqui no YouTube. Então, vem dar um oi pra gente. Gente, o Bigoods me mandou mais um link. Vamos ver o que tem nele? Quando a solidão se arrasta, friamente pela sua espinha. Gente, um negócio traduzido. E sua luz tremula. Ai, meu Deus, ela tá triste, a broba. Parece esmagada de propósito. Sua existência, um sussurro, esquecida, fraca. A galera saiu pro Halloween e deixou ele ali, hein? Como se buscar se o calor estivesse fadado ao fracasso? Vou falar pra vocês um negócio aqui, ó. Já me perdi aqui. Eu me distraí e não lembro mais da história que eu tô lendo. As trevas penetram, envoltas em desespero. Ainda em seu peito, uma centelha ainda brilha adentro. Eu fui rolando devagar e eu achei que era... Vocês não devem nem tá me escutando, tá? Eu tô pra cacete, né? Vou diminuir. Eu fui rolando aqui devagar e eu achei que era um triguarde mesmo. Ecos, ecos. Você escuta ecos de gargalhadas do passado. Por que que a música parou? Vocês vão... Só porque eu abaixei ela aqui? Por que que a música parou? Acabou o tempo? Ou quebrou total o clima? Ai, o Armini assustando o Arlen. Gente, esqueci o nome dela. A nossa Emília, que rindo. Atrapalhando o seu sono, perseguindo momentos que não poderiam ser prolongados. Se apenas por uma noite pudesse sentir aquele calor mais uma vez. Ai, que bonitinho. Encontrar uma esperança para amanhã o suficiente para restaurar. Pois quando juntos as sombras desaparecerão. Ai, que coisa mais fofinha. E mesmo os perdidos encontraram luz na escuridão. Porém, para alguns, não há consolo em semelhantes. Opa! Cliquei, hein? Cliquei, hein? Confertilations! Ao chegar muito perto, sua chama, eles sufocariam. Ao chegar muito perto, sua chama, eles sufocariam. Embora eles sorriam, é uma máscara que eles usam para se disfarçar. Isso aí é uma Charlie, né? Pode parecer, por um breve momento, uma Wendy. Mas não, não. Provavelmente é a Charlie. Inclusive, não fiz ainda esse evento dessas máscaras aí no mundo. Eu tenho que fazer. Tô enrolando. Para ocultar a escuridão que apodrece por dentro. Não dá pra clicar na escuridão, né? Mas dá pra clicar na broba. Feliz noite, sagradas. Feliz Halloween. Ai, que bonitinho. Vamos clicar. Ah, na noite do Halloween você nunca estará sozinho. Ai, gente, eu tenho tanta dó da Wendy. Ela é muito fofa. Alguns momentos depois... É, eu também lembrei desse trem aqui. Ei. Ei, que porra é essa aqui? Isso aqui tava aqui? Tá nada, moço. Como é que eu vejo isso? Pegou esses negocinhos? Pegou esses trequinhos que a gente consegue cavando aqueles túmulos? Aquelas covas? Você entrega pro Rei Porco. Ele vai cuspir os doces. E ele vai cuspir esse item aqui. Que é pra você decorar a sua abóbora gigante. E se você não sabe como deixar plantas gigantes, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando. É só clicar no link que vai tá aqui na descrição e no cardzinho que vai tá aparecendo aí na tela. Ai, eu tenho que achar vários. Ah, dá de inserar ela. Ah, tá. Não, mas eu imaginava que ia dar pra inserar ela mesmo, mas... Cara, ele não entregou nada aqui. Como que será que faz pra conseguir? Tá bloqueado porque eu não tenho trem. Ai, dá pra resetar sempre que eu quiser. Beleza, gente. Durante o Halloween a gente desbloqueia essa maquininha aqui também. E ela vai abrir algumas poçõezinhas, né? Bom, o significado de cada poção vai tá passando aqui na tela pra vocês. É isso, galera. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pra gente conseguir bater 5 mil inscritos. E um beijo pra vocês. Não se esqueçam que todas as quintas-feiras a gente tá fazendo live tanto aqui no YouTube, quanto lá na Twitch de Don't Strive Together. Lembrando que as lives lá na Twitch são de domingo a quinta, das 6 e meia às 9 e meia. E aqui no YouTube é toda quinta e é só o Don't Strive. Então, muito obrigada pela sua companhia e te vejo em breve. Tchau! Tchau!